Olá, recentemente eu mostrei em um vídeo como que faz essas rendas aqui com o papel líquido da Acrylex e no vídeo de hoje eu vou mostrar na prática como que você faz a aplicação dessas rendas aqui numa peça de gesso ou seja, não adianta eu apenas mostrar como que faz a renda sem eu dar o passo a passo de como aplicar essa renda no gesso como que você faz a decoração, todas as dicas que são importantes eu sou Yolane Caron, convido você já a se inscrever no canal porque aqui a gente ensina, dá dica, tudo sobre a pintura no gesso então se inscreva no canal e eu também tenho o meu Instagram, arroba Yolane Caron porque lá a gente coloca diariamente informações, tem os bastidores, tem muitas informações importantes também então me siga também lá no Instagram e como você pode ver aqui, essa peça aqui já está com a renda aplicada na peça de gesso é importante você saber que este vídeo vai ser dividido em duas partes para que você não perca nenhum detalhe desse ensinamento ou seja, nesse vídeo eu vou dar o passo a passo de como você aplica com todos os detalhes cada pedacinho da renda na peça de gesso porque ela tem essas dobras todas aqui então, este primeiro vídeo eu vou dar esse passo a passo e na parte 2 eu vou ensinar como pintar toda essa peça aqui já com a renda aplicada assim o vídeo fica completo acompanhe aí o passo a passo como que você pode aplicar essa renda numa peça de gesso vamos lá? então o primeiro passo é passar goma laca indiana em toda a peça para fazer a impermeabilização coloquei aqui no recipiente para ficar mais fácil e com um pincel maior, a minha peça é grande eu faço aplicação em toda a peça generosamente para que esse produto absorva bem no gesso agora eu já tenho a peça impermeabilizada, seca de um dia para o outro e vamos começar a trabalhar com a renda que fizemos com o papel líquido esse passo a passo a gente explicou num vídeo anterior a esse então se você não assistiu o vídeo, assista o vídeo que a gente fez essa renda que está bem completo partindo da renda pronta já recortei aqui somente esses barrados que é o que eu vou usar aqui para minha imagem mas vocês também poderiam usar o outro espaço para outras imagens também aqui a proposta é mostrar como que vocês podem modelar e usar recortando toda essa parte aqui é a proposta desse vídeo que material eu vou precisar? a cola Atelier Branca Super da Acrylex essa é a cola que eu acho mais indicada para a gente trabalhar, fazer esse tipo de trabalho aqui então já coloquei a cola ali, aqui eu tenho as rendas recortadas vamos precisar também de um pote com água e pincel vamos precisar também de tesoura e eu vou usar aqui um lápis então a primeira ideia, vou começar aqui dessa parte é a gente trabalhar com essa renda vou recortar aqui, porque eu vou fazer uma a uma eu não consigo dar continuidade usando todas elas juntos então eu vou recortando e alinhando então para vocês entenderem melhor eu vou posicionar essa renda aqui onde tem um espaço maior eu vou tentar colocar ela maior assim quando o espaço começa a diminuir, por exemplo, nessa barra aqui veja que ela já tem a dobra do manto dela então esse vai ser um espaço menor e vocês já vão entender como esse espaço aqui é um pouco maior onde não tem dobra do tecido eu vou tentar usar ela o máximo possível marquei lá então marquei aqui ó e vou com um lápis exatamente antes de colar o excesso que fica para fora sempre volto alinho se ficou alguma rebarba que você viu aqui ó e vai não vai ficar um bom acabamento recorta antes não pode ficar nada sobrando então veja ali que tem esse recorte ali ó vai ficar feio então vamos recortar para deixar ele arredondado sempre voltando e alinhando veja como o papel líquido é maleável a gente tem essa flexibilidade agora vamos usar a cola eu gosto de trabalhar com um pincel umedecido posiciono a renda aonde eu já tinha visto essa cola ela não vai colar imediatamente a gente tem uma certa flexibilidade aqui nesse horário a gente tem uma certa flexibilidade aqui então ela vai aderindo e colando um certo tempinho eu vou pegar a cola que tem no pincel e também passar um pouco por cima que vai ajudar nessa aderência esse excesso de cola eu já tiro imediatamente às vezes até umedecendo meu pincel na água já tirando esse excesso de cola para não interferir e não dar relevo ali na hora da pintura sempre eu vou voltar aqui na continuidade do meu trabalho e apertar um pouquinho essa cola aqui agora é a hora de fazer esse espaço aqui como tem a dobra do tecido se eu colocar nessa distância aqui fica uma coisa desproporcional então esse trabalho de estudar onde que você vai colocar a renda tem que ter coerência para que o trabalho fique alinhado então nesse espaço aqui o que que eu vou fazer eu vou pegar uma renda e eu não vou colocar ela aqui eu vou fingir que esse espaço está todo para dentro então eu venho aqui e vou querer colocar a linha bem aqui na pontinha para ter acabamento e vejo lá essa pontinha eu posso até usar e aí com o lápis vou marcar onde termina lá exatamente para ficar um espaço menor do que esse espaço aqui uso a tesoura e recorto onde eu marquei com o lápis volto aqui se eu quiser fazer algum tipo de recorte eu faço o mais importante aqui é vocês fazerem este acabamento da finalização com o outro lápis então aqui ó é onde eu vou colar pego a cola novamente passo generosamente porque que eu passo bastante porque além dessas dobras aqui tem as dobras do manto então para aderir bem aqui a renda coloco coloco um pouquinho de cola em cima aguardo uns minutinhos a aderência da cola e vou firmando ó veja que aqui ela vem subindo vocês vão insistindo em seguida ela já vai colando outra dica também é você passar cola esperar uns minutinhos a aderência da cola e fazer a colagem da renda venho e tiro esse excesso que ficou aqui já tiro para não ficar excesso na hora da pintura então aqui você vai continuar na mesma lógica fazendo toda essa parte da volta aqui eu já tenho uma peça aqui adiantada a mesma peça para mostrar para vocês então veja aqui ó como eu fiz essa primeira parte essa outra parte colando aqui eu já vim ó com mais uma parte terminei ali e ainda atrás do cabelo vou colar mais um pedacinho sempre respeitando o acabamento de uma com a outra dei o contorno aqui até essa parte veja que essa parte aqui ela é mais curtinha ela não é longa sempre recortando porque é uma virada do manto dela então aparece como se fosse só a pontinha dessa renda e assim eu vou finalizando aqui já comecei o véu aqui como se tivesse o véu virando essa dobra aqui e veja aqui como é que eu fiz esse acabamento vou fazer da mesmo jeito aqui para mostrar para vocês porque quis fazer esse acabamento aqui nessa virada para ficar um bom acabamento na ponta é o que eu vou fazer aqui também então eu vou pegar uma renda inteira e vou encaixar ali como eu fiz nessa parte vejo a ponta lá e essa ponta aqui com lápis sempre marcando com lápis marquei com lápis a ponta porque eu vou encaixar essa renda ali sempre corto menor do que eu marquei porque se eu cortar muito eu perco a renda veja aqui ó cortei muito pouco volto porque eu quero essa ponta lá e aqui vou cortar mais um pouquinho o papel líquido tem essa flexibilidade a gente consegue movimentar porque é um papel e você escolhe a renda que você desejar veja que ficou bom essa pontinha ali tá sobrando mas eu posso dar uma dobrada aqui posso tirar esse excesso aqui também ó então aqui ficou bom o encaixe feito isso na hora que você decidir que ficou bom fez todos os recortes vai ficar um bom acabamento é hora de passar a cola tem que dar aqueles segundinhos eu gosto de passar cola também aqui e fixar uns segundinhos cuidado para não deixar muito molhado porque é um papel líquido ele acaba desmanchando então tem que ter esse cuidado por isso que essa cola aqui ela é ideal porque ela é bem grossa ela tem uma boa aderência ele pode até encaixar aqui nessa dobra porque é maleável já aderiu bem tiro o excesso posso molhar o meu pincel na água seco bem e tiro o excesso da cola para não ficar relevo é como eu disse cuidado com o excesso de água sempre volto e vou modelando a renda aqui se ficar qualquer rebarba aqui que tenha que tirar depois com a cola seca ou um estilete a gente consegue mas procure sempre fazer com esse acabamento agora eu quero mostrar essa parte da dobra aqui que eu vou fazer diferente vou fazer esse espaço aqui e mostrar como que você pode trabalhar também nessas dobras aqui nesse caso é um véu veja que aqui ele está fazendo uma dobra para o outro lado aqui eu quero fazer um acabamento diferente como finalização por isso que eu quero que a minha renda em vez de ela ser para cima aqui eu vou fazer ela para baixo para dar acabamento do véu aqui que vai ficar bem bacana como é que eu vou fazer isso? então vamos lá essa parte aqui eu quero fazer essa dobra só que essa dobra é mais importante ter um acabamento na parte alta do que na parte baixa primeiro a gente mede eu poderia colocar no meio mas se eu colocar no meio não vai ficar um bom acabamento aqui então quando tem a dobra é bom que ela vá até o final da dobra mesmo que falte alguma coisa aqui então as dobras é importante darem esse acabamento de cima e aqui depois a gente coloca os remendos outra coisa importante aqui ó como é um véu para ele não ficar tão largo também a mesma coisa eu preciso definir aqui uma linha para que tenha uma harmonia se não fica uma para cima e para baixo então eu preciso me ater aqui ela encaixar sempre numa mesma linha então vamos lá já recortei essa parte aqui e também já defini essa de baixo aqui ó ela precisa fazer o acabamento aqui nessa ponta sempre respeitando também essa linha aqui então essa eu já medi vamos começar colando a parte de baixo porque essa vai fazer o acabamento por cima porém a gente tem que ter em mente já recortado essa que vai ficar em cima então vamos lá cola, coloco a renda seguro um pouco já passo um pouquinho de cola em cima insisto um pouco mas ela já logo ela já começa a fazer o tempo de mordência e já vai colando aqui a renda essa voltinha aqui ó vai até ajudar no acabamento embora ali não tenha a renda essa parte aqui eu já medi vou finalizar esse acabamento da dobra veja como é que ficou o acabamento aqui eu vou dar continuidade sempre respeitando essa mesma indicação que eu fiz fazer primeiro os baixos relevos e depois dar importância aqui para essa dobra fazendo o acabamento sempre respeitando também uma linha para não ficar uma sobrepondo a outra fazer esse acabamento é o que eu vou continuar fazendo aqui nessa parte aqui ó como ele terminou aqui eu posso dar uma continuidade nele inteiro fazendo essa parte e já fazendo essa dobra ou seja já medi ficou no mesmo tamanho veja que eu encaixo ele ali e ele vai dar direitinho a minha dobra sem eu precisar também fazer o recorte cada caso aqui tem que ser estudado para ficar com o melhor acabamento possível e aí e aí e aí e aí então já recortei aqui o que que eu vou fazer ó essa parte de baixo já tinha colado essa aqui o que eu não deveria fazer deveria ter primeiro colado essa parte aqui isso pode acontecer com vocês então só levantar um pouquinho ali e vem o acabamento por cima e tira bastante o excesso aqui porque esse acabamento é que faz a diferença sempre a diferença é o acabamento então veja que ele fica ali por cima vamos passar a cola e finalizar essa parte aqui do véu veja que ele fica tudo num alinhamento só e com os acabamentos das dobras entre elas então é esse acabamento aqui que a gente tem que se preocupar veja quantos detalhes de dobras de viradas que a gente pode fazer aqui é só dar continuidade vou trazer já a peça praticamente pronta para vocês visualizarem com todos os detalhes mas é dessa maneira que a gente faz trabalhando com papel líquido então agora eu vou dar continuidade fazendo todo ao redor de toda a peça e já trago para vocês verem o resultado trouxe aqui a imagem já pronta passada todas as rendas em volta já está muito bem seco fiz todos os detalhes que eu mostrei para vocês essa é a parte mais importante de fazer as dobras todas com a renda feita com o papel líquido só está faltando esse pedaço aqui que depois eu faço qual é o próximo passo depois de colar e depois de estar muito bem seca ou seja pelo menos aguarde aí umas 12 horas ou de um dia para o outro o que que nós vamos fazer finalizando esta etapa passar a goma laca indiana estou usando da acrilex aquela que nós fizemos preparando essa imagem de impermeabilização eu vou passar novamente em cima da renda para deixar ela impermeabilizada também como a goma laca é um produto a base de álcool e muito líquido você vai pegar um pincel um pouco menor aqui porque a impermeabilização é somente em cima da renda e passa generosamente esse produto vai aderindo muito bem então passe generosamente em cima de toda a renda muito bem nesta parte 1 do vídeo eu ensinando como você coloca uma renda numa peça de gesso usando o papel líquido da acrilex com todos os detalhes das dobras como que você pode fazer esse trabalho de maneira que fique um trabalho de qualidade um trabalho que tenha harmonia nas suas dobras que fique homogêneo para que ele enriqueça ainda mais o seu trabalho a partir daqui tem a parte 2 que será muito importante por quê? porque vem toda a decoração a pintura da peça como que eu vou compor as cores e aí a peça vai ficar transformada com ricos detalhes já agregando essa parte aqui então a parte da pintura de toda a decoração e como vai ficar a finalização dessa peça já pintada será na parte 2 que a gente vai liberar aí nos próximos dias então fica ligado se inscreva no canal você que ainda não está inscrito para não perder nenhum detalhe e eu te aguardo no próximo vídeo tchau tchau e aí